Filho E por muitas vezes pensou em parar Disse Deus me esqueceu e tudo está perdido Olhou pro seu lado e não viu um amigo Pra te estender as mãos e te ajudar Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você lutei Meu filho, eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar E pra você de mim, filho, não se afastar Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Filho, eu estou contigo nessa caminhada Fui eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que eu sou teu amigo Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você Meu filho, eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar E pra você de mim, filho, não se afastar Meu filho, eu nunca vou abandonar você Filho, eu estou contigo nessa caminhada Fui eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que eu sou teu amigo Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Filho, eu estou contigo nessa caminhada Fui eu quem te escolhi, não te troco por nada Tenho uma grande obra pra você fazer Receba meu abraço agora, meu filho querido E não esqueça nunca que eu sou teu amigo E não esqueça nunca que eu estou contigo Meu filho, eu não desisto nunca de você Meu filho, eu não desisto nunca de você Ei, eu não desisto de você Meu filho, eu não desisto, eu conto com você Com você A CIDADE NO BRASIL